Gaúcha Linda Não casar e eu vou te roubar pra viver sossegado Por uma gaúcha bonita eu faço o tempo quente e não vejo o perigo moçada Tu te prepara porque qualquer noite eu chego aí pela madrugada Vou a cavalo no meu pingo zanho, um dois revolve e uma paca prateada Sai pelos fundos sem temer desgraça, se houver fumaça mostro minha raça, gaúchinha amada Na garupa do meu pingo sempre tem lugar pra uma chinoca bonita igual a essa Tu és gaúcha e eu também sou, por ti eu brigo e faço o tempo quente Sai junto a mim na garupa do zanho, deixa que venha todos teus parentes Se houver perigo não chora e não fala, eu suspendo bala e vou cortando a bala o que vier na frente O amor desencontrado judia a barbaridade, vou roubar esta gaúcha pra nós ter felicidade Enfrento qualquer perigo mas trago ela comigo e acabo com esta saudade Abro picada e passamos no meio, meu pingo zanho conhece o caminho A galo ao pito eles ficam pra trás e nós adiante trocamos beijinhos E eles ficam torcendo o nariz, sem saberem o que dizem E nós dois felizes no nosso ranchinho E eles ficam torcendo o nariz, sem saberem o que dizem E nós dois felizes no nosso ranchinho Vamos ficar por aqui cabriuva Vamos embora xará E aí E aí